Quando a cavalo Esqueço tudo quando o sol faz sua morada Deixo no vasto a boiada e disparo no extratão Um boiadeiro deve ser homem valente E levar a vida contente com alguém no coração De manhã cedo o sol ainda não nasceu Pra o trabalho lá vou eu Pé em Deus e pé na estrada Mas quando chego ao topo do ladeirão Deixo um maceno de mão e um beijo à minha amada Esqueço tudo quando o sol faz sua morada Deixo no vasto a boiada e disparo no extratão Um boiadeiro deve ser homem valente E levar a vida contente com alguém no coração Um boiadeiro deve ser homem valente com alguém no coração Um boiadeiro deve ser homem valente com alguém no coração